Está marcada para esta quarta-feira uma reunião na sede do Sindicato da Indústria da Construção, uma reunião para tratar da reativação do Comitê Permanente para Fiscalizar Irregularidades no Setor da Construção. Quem vai falar mais sobre este assunto conosco é o presidente do Sindicato, a Mauri Alberto. A Mauri Alberto, você que está comigo aqui, é o nosso entrevistado de hoje. Tudo bom, presidente? É um prazer estar aqui com você. Que bom, obrigada. Por que a reativação desse comitê? Para fiscalizar, qual a importância de fiscalizar? Bom, primeiro eu preciso esclarecer o porquê da existência disso. É o Comitê Permanente Regional de Implementação das Normas de Segurança do Ministério do Trabalho. Foi criado pelo Ministério, através de um órgão técnico do Ministério, que é o Fundacentro, no sentido de implementar, de somar, de organizar as normas regulamentadoras do trabalho nos canteiros de obras. E nós vemos a necessidade de manter isso permanente, porque a construção civil passa por um momento, digamos, de uma certa euforia, não? Então, os canteiros aparecem de toda maneira. E nós representamos o setor formal da construção. E nós entendemos que a concorrência deve ser justa e honesta. E, portanto, o setor que trabalha na nossa atividade, de maneira informal, deve ser mais fiscalizado. Esse comitê, naturalmente, ele não tem a função de ser fiscalizador. É um comitê que tem o objetivo de organizar, de aglutinar, de orientar o esforço para que se implemente essas normas, para que se tome o cuidado de fazer acontecer a NR18, NR7, NR9, que são... Essas normas são normas de higiene, de segurança, de controle médico dentro do canteiro de obras. Você quer dizer, vai fiscalizar, mas não vai multar ainda? Não, ela não tem o poder de polícia. O objetivo é você, digamos, educar, orientar. E o grupo que é formado pelo sindicato laboral, sindicato patronal, mais os órgãos públicos, que seriam o centro de referência à saúde do trabalhador, à delegacia do trabalho, o ministério público. Então, acompanhado desse grupo, nós podemos identificar onde existem problemas. Para assim, então, direcionar melhor o esforço de identificar onde há problemas. Se fala hoje na utilização do capacete para segurança, do cinto, quando se trabalha em alturas elevadas, mas com certeza tem muitas outras normas e cuidados que se devem ter para a própria segurança também do funcionário. Sim, é um conjunto de medidas de segurança em canteiro de obra hoje que não dá para elencar assim de uma maneira tão fácil. E não é tão simples porque existem outros elementos. A questão legal, por exemplo, o registro em carteira, os treinamentos que são necessários para... Não basta você mandar o cidadão usar um capacete e um sapatão. Isso é apenas uma vestimenta. É preciso conhecer o que se pode, não se pode fazer, conhecer os procedimentos, mesmo que rudimentares, dentro do canteiro. Mas é preciso que o profissional seja treinado. E o setor formal faz isso. Mas a informalidade da construção civil é muito grande porque é uma atividade de domínio, vamos dizer assim, público. Todo mundo é construtor, em princípio. Então, isso precisa ser normatizado, precisa ser policiado, digamos assim. E nessa primeira reunião vocês vão tratar do quê? Principalmente de reunir os integrantes, ver como é que vai ser a fiscalização? Nós vamos montar um... Esse grupo, na verdade, está se reunindo novamente, Depois de um tempo de desativação, por desinteresse, enfim, as coisas vão se direcionando para outras linhas. Mas o objetivo nessa primeira reunião é nós identificarmos quais são os maiores problemas que nós enfrentamos hoje, o potencial de problemas que nós temos por causa do crescimento do setor. Basicamente é isso. E aí direcionar-se um trabalho de orientação junto ao nosso associado e também identificar aquele que não é associado mesmo, não importa. Nós estamos avaliando o universo da construção como um todo. Para que nós não sejamos representativos de uma estatística que não é nossa, exatamente, do setor formal, mas sim da informalidade. Esse comitê deve ser formado somente por associados do sindicato, por outros integrantes, outras pessoas? Não, cada entidade tem um representante. O nosso Sinduscom tem um dos nossos diretores, participa de toda a nossa equipe técnica e, da mesma forma, o sindicato laboral também tem um ou dois representantes. O centro de referência à saúde do trabalhador, o próprio município de Blumenau, a Delegacia do Trabalho, como eu já disse, o Ministério Público, enfim, todos aqueles aqui são afins a essa atividade de fiscalização e de policiamento, digamos assim, das normas do trabalho dentro dos canteiros de obra. Para esse real, o senhor acredita que essa fiscalização, ela pode trazer também mais qualidade para o setor da construção civil? Seguramente, isso é um trabalho educacional. Eu já disse, o nosso objetivo não é policiar propriamente, não é punir e sim orientar. Esse é o objetivo principal. E, claro, que aquilo que for identificado como sendo irregular vai ser revisto e aí cabe a componentes que a Delegacia do Trabalho e o próprio Ministério tomar as medidas que entenderam necessárias. Certo. Reforçando, então, a reunião acontece na quarta-feira, dia 25, né? Às duas horas da tarde e na próxima sede. No nosso sindicato, que é o que vai coordenar nos próximos dois anos. Depois disso passa a ser coordenado pelo sindicato laboral. É sempre transitório isso, né? Certo. Então, tá bom. O presidente do Sinduscom, a Mauri Alberto Busi, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Jornal de Blumenau. Estamos à disposição de vocês. Boa noite. Boa noite.